Todo mundo sabe que o Primo Estranho tem uma caidinha pela Nathalie Viquetari. Isso mesmo, o Primo Estranho do Renato gosta da Nath. E recentemente aconteceu um caso muito chato com a Nath. Ela e Elô foram no hospital abandonado sozinha e acabou encontrando alguns tarados safados lá. Ainda bem que ela conseguiu ligar pra gente e a gente acabou salvando ela. Só que quem não gostou nada, nada dessa história foi o Primo Estranho. Porque o Primo Estranho ficou com raiva, muita raiva, ao descobrir que algumas pessoas tentaram fazer algum mal pra Nath. E meus amigos, ele me ligou, desesperado, louco pra ir atrás desses caras. E de verdade, eu vou fazer o possível pra conter ele. Mas ele quer ver essas imagens a olho nu. E hoje a gente vai mostrar pro Primo Estranho o que as meninas passaram na mão dos tarados no hospital abandonado. Puta merda, ele chegou, rapaziada. Opa, calma, 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 calma. Ela tá bem, ela tá bem e a gente meio que já começou a processar os caras. Entra, entra, entra. Meu Deus do céu. Vamos descer lá embaixo na sala dos cameramãs lá, vamos. Mano, ele tá puto. É o seguinte, antes eu tenho que explicar pro seu o que aconteceu. Tudo certinho pra não ter nenhum mal entendido, entendeu? Nenhum mesmo. Mas não precisa ficar bravo. Relaxa, mano. Relaxa mesmo. Ai, caceta, viu? Vai, entra, senta aí. Não, pera, os caras não tá aqui pra você tá bravo assim. Relaxa, Primo, vagaboto. Senta aí, senta aí que eu vou te explicar. Você pediu pra me te explicar, eu vou te explicar. O que aconteceu? Basicamente, a Nath foi sozinha com a Elô no hospital abandonado. E daí tinha uns tarados lá. Culpa minha não. Eu não sabia, filho. Eu vou te mostrar o que eu, inclusive o que eu fiz. Foi uma salvação pra ela, mano. Foi uma salvação. Calma, ó. Tá até o vídeo aqui na televisão. Eu vou te mostrar. Senta aí. Daí, coloca o vídeo, ó. Dá um controle aqui, seu vagabundo. Ó, rapaz, ó. Seguinte. Vou te mostrar o que aconteceu. Elas foram sozinhas. Tá vendo, né? Ó, foi sozinha, pá. Ó, ela Elô. Ó, elas estavam lá. Foi sozinha, não sei o que. Fez merda. Elas fizeram merda. Aí, elas estavam aqui sozinhas. E daí, mano, elas encontraram com esses caras, mano. Olha aí. Ó, tá. Eu sei que elas fizeram merda. Ó lá, ó lá. Ó lá. Chegou os caras, tá vendo? Tem três caras, isso. Tem três caras. E os... Mano, e os caras? Ó. Mano, esses caras merecem... Mas calma, a gente... Deixa... Antes... Não, 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 não. Calma, calma, calma. Eles não fizeram nada com ela. Eles não fizeram... Não, 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 não. Pera, 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 pera. Eu vou te mostrar o que aconteceu depois. Calma. Ó, os caras ficam em cima delas. Mano, um cara chamou a Nath de bivão rolar assim que ela era bonita, mano. Não, 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 calma, 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 calma. Não, não, não. Não precisa. Calma. Mas relaxa. Foi suave. Calma, calma. Relaxa. Calma. Mas o que você vai fazer também? Qual? Ai, meu Deus, droga. Eu olhei pra... Não, pra... Calma. Vai voltar as origens? Não, 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 não. Primo, não, primo. Primo, vem cá. Deixa eu te mostrar o que aconteceu depois. Vem, vem. Beleza. Os caras pegou e ficou atrás dela. Elas pegou, falou que ia sair, nananã. Beleza. Agora eu vou te mostrar o que eu fiz. É, calma. Ó, os caras ficam em cima delas falando... Você vai saber o que eles falaram. Ó, eles ficam meio... Mano, se eu e o Lomba e o Boto não salvassem elas, eu acho que elas podiam ter sido, né? Ó, vamos conversar. E a gente tava indo. Ó, eu, Lomba e tal. E daí, mano, o que acontece? Eu peguei e desci da caminhonete e saí correndo, velho. Ó, atrás delas. Eu, isso, eu. Você tá me devendo uma? Você gosta da Nath? Ela não é nada minha, você tá ligado? Deixa eu tocar na sua mão aqui. Ó lá, ó, tá vendo? Fui correndo e se liga no que eu fiz. Ai, meu Deus. Aí, sai da frente esse negócio. Não sei o que tá acontecendo, mas tá dando pra você ver aí, né? Ó lá, ó. Vou pegar, vou encontrar os caras. Ô, bosta, tirei o vídeo. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Deixa eu voltar aqui no ponto aqui. Pera, pera, pera. Ó, você não vai fazer nada com essa espada, não. Essa espada nem é nossa, mano. Ó, calma. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Cheguei, mano. Vi os caras. Eu fui um herói ali, eu acho, sim. Mas, ó, ó. Não achei. Ela estava na... No... 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 No coisa da frente. Esses caras, aparentemente... Ó lá, ó. Ó. Chegou. Elas gritando socorro. Ó. Toma a bicuda. Toma. Toma a bicudão. Arrasteira. Toma. Isso. Toma. Tomou. Entendeu? A gente meio que salvou elas. Salvou elas. Tá ligado? Só que depois... Deixa eu explicar. Isso não foi pro ar. A gente decidiu não gravar. Depois que aconteceu isso, A Nath falou que um desses caras Tá meio que perseguindo ela. Tá ligado? Inclusive, calma. A gente entrou em... Falou com o advogado, com o Daniel. A gente... Rapaziada, isso aqui é sério mesmo. A gente falou com o advogado, com o Daniel. A gente conseguiu localizar o suspeito Porque o Jota ajudou a gente. E a gente tá entrando com um processo contra ele. Não. É, a gente... Não, não, calma. A gente tá entrando com um processo contra ele. Tá ligado? E... Nesse processo, A gente conseguiu os números dele, Conseguiu os dados dele. A gente sabe quem que é. E... O Jota... Não, calma, calma. Não, 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 não. E o Jota falou... Não vai sair daqui, filho. E o Jota falou que esse cara, Ele é um usuário. E direto, Ele tá nesse hospital. Porque lá é o point dele. Da boca de fumo. Além do hospital ser um hospital abandonado, Que é assombrado, A galera usa pra vender droga. Ah, hospital abandonado. É. Não, calma. Não, não, não. Pera, pera, pera. Deixa eu explicar. E o que acontece? A gente fica de boa, primo. A gente já moveu um processo contra o cara. Igual eu tava explicando pra vocês. A gente conseguiu os dados graças ao Jota. E o Jota falou que esse cara, Ele usa lá como ponto de vender droga. E até por isso que ele tava com uma galera lá. Então a gente já tá com o contato do cara. A gente já começou o processo contra o cara. Só que o primo, Ele gosta da Nath. E ele ficou maluco quando ele descobriu isso, Tá ligado? Tipo assim, Mas eu só quis mostrar pra ele, Pra conter ele. Pra ele não, né, mano? Tipo, ó. Ele pediu, não, Só que eu fiquei sabendo, Nananá. E eu peguei e mostrei pra ele, Tá ligado? Mas nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Até porque a gente já tá movendo um processo, Né, mano? E você não vai fazer nada com a... Ô, filha da mãe! Primo! Filha de uma... Primo! Primo! Ai, meu Deus, Não posso gritar aqui, Senão o povo vai descobrir que eu tô aqui à noite. Filha da mãe! Não, não, não acredito, mano. Não acredito. Cadê? Primo! 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 Vamos parar de graça! Primo! Ah, não! Esse é o camoto dele. Primo! 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 Onde você vai com essa moto? Ô! Ô! Ah, quebrou a moto! Vai! Quebrou! Vai! Quer fazer maldade? Já era, meu irmão! Estaciona a moto pra cá! Não, estaciona a moto pra cá de volta! Estaciona a moto pra cá, filha da... Puta! Caceta que eu já saio do meu carro! Não, não acredito, velho! Merda! Por que eu não parei ele ali agora? Bom, cacete, mano! Cadê esse cara, velho? Mano, mas pra onde que esse vagabundo foi sem capacete? Ele nem usa capacete, ele é louco! Mano, rapaz, é isso aí que você vê alguém... Ai! Quebrou a moto! Se você vê alguém em Londrina sem capacete, é o primo, mano! Ele foi pela rua de baixo, eu vou encontrar ele bem aqui, ó! Vou encontrar ele bem aqui, quer ver? Quer ver? Quer ver? Deixa eu ver se eu vou encontrar ele aqui. Mano, ele foi e vazou, velho! Louco mesmo! Louco, louco! Deixa eu ver, vira aqui, vira, vira... Virou... Vou ver ele embaixo ali. Mano, filha de uma mãe, velho! Cadê ele? Ele lá embaixo, lá? Mano, não, deixa eu virar aqui. Ah, XJ lá embaixo. Primo, filha da mãe... Mano, eu não tenho entendendo pra onde que ele vai, mano! Ah, eu não sei que ele vai pro hospital. Aí, ele cair atrás do cara. Mas ele é burro, ele vai chegar lá e não sabe se o cara tá lá ou não. O único lugar que ele tá indo deve ser ir pro hospital. Vou ir rumo ao hospital, mano. Vou rumo ao hospital abandonado, velho. Vou rumo ao hospital abandonado. Rapaziada, cê é louco, mano! O primo despirocou, rapaziada! Ele tá puto, mano! Ele tá puto, velho! Ele tá louco pra pegar os taratos que tem, né? Pegar a Nath. Mano, mas já falei pra ele, já tá resolvendo já, mano. Já tamo processando o cara, velho. Já tá dando certo, o cara é louco, mano. Deixa eu ver. Rapaziada, vou, mano, vou atrás... Mas caramba, mano, esse cara tá com a moto muito rápida, velho. Ai, caramba, deve tá mó vento aí pra vocês, mano. Pera aí. Aí, rapaziada, é o seguinte. Eu vou ir rumo ao hospital abandonado, fechou? É isso, eu não vou nem gravar aqui que eu vou acelerar. Vou dar uma acelerada pra chegar o mais rápido possível lá. Não, sinal vermelho, não! Sinal vermelho, não! Agora ele vai disparar na minha frente. Puta merda, bora, rapaziada. Vamos ver, mano, o que vai acontecer. Vamos ver, gente.